Música Durante sessão realizada na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, foram empossados pela Câmara Mirim os alunos do Colégio SESI, eleitos vereadores, por meio do projeto Parlamento Jovem. A iniciativa é coordenada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e desenvolvida pela Escola Judiciária Eleitoral do Paraná. É muito importante para a formação como cidadão e como pessoa que eles conheçam também todo o funcionamento do processo legislativo. O projeto já existe há alguns anos, já é um projeto de sucesso que foi implantado em várias cidades do Paraná. Temos inclusive registro de projetos oriundos do Parlamento Jovem que foram captados pelos vereadores nas câmaras municipais e se transformaram em lei em algumas cidades. Então é isso que se espera em Foz do Iguaçu também. Estamos despertando nesse jovem essa consciência política da participação junto às grandes reivindicações da população e eles são o futuro da nossa cidade. Eu entendo que é muito positiva essa questão e principalmente a participação deles, do jovem, na política. Durante a cerimônia, eles também conheceram mais do trabalho do legislativo inclusive com a exibição do vídeo institucional. Após a leitura do termo de posse pelo vereador Márcio Rosa, oito alunos foram empossados. É uma imensa alegria que os jovens estejam participando, como também as famílias, as crianças e toda a sociedade. Essa posse traz o símbolo da participação social popular dentro da política. Um começo, um início, dando visibilidade e mostrando aquilo que realmente é a política. A importância que temos e as conquistas que podemos ser com uma juventude sã, sadia e que conheça realmente o verdadeiro sentido do bem comum. É inovar com pessoas realmente no jovem, começar a construir o interesse e a aptidão à política, conhecer a política na íntegra, aquilo que realmente precisa ser feito em prol do povo. Portanto, um momento de alegria. Ficamos muito felizes e realizados, porque sabemos que a reconstrução da credibilidade política começa agora. Com o juramento, tornaram-se vereadores Mirins, Bruna Bertol, Eric Friedrich Braudarte, Fátima Boladara da Baja, Helena Cristina Trevisan Benites, João Vitor Basso, Nicolas Amado Nunes Soles, Filipe Ferreira Voz e Rayane Leidentes. Para mim não foi apenas uma oportunidade, foi mais que um conhecimento, no qual a gente leva para a vida, a gente aprende todo dia, toda pesquisa, toda reunião que a gente faz. E é uma honra participar. Eu faço parte de um projeto chamado Judofoz, que é um projeto gratuito de judô do Jardim São Paulo. E isso foi o primeiro impacto que eu tive para querer participar da política, porque eu queria muito ajudar a Judofoz, que é uma nossa associação, ela é gratuita para as crianças menos favorecidas, ou só para tirar as crianças da rua, para evitar fazer alguma coisa que não tenha volta, por exemplo. O projeto do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná contou com a adesão da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. É destinado a jovens do ensino fundamental e médio, que aprendem mais sobre a consciência política. Inclusive, também sabem mais sobre a diferença dos três poderes, em especial o Legislativo. Para mim, isso é civilidade. Isso aí é um passo importante. Que o SESI, que o Tribunal Regional Eleitoral, junto com a Câmara Municipal, a Prefeitura, estão dando em prol da comunidade. Orientando e colocando essas crianças, que a gente pode dizer crianças, a participarem da política e que no futuro possam ser um denominador para que o futuro desse país seja melhor. Acho que incentivar a participação do jovem na política e na política institucional é muito importante. Primeiro, para descriminalizar a palavra política. Dizer para essas pessoas que, através do processo político, não vão conseguir uma sociedade melhor, uma cidade melhor. E que bom que a juventude esteja participando desse processo.